Segura no pó Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, é balada Quero curtir com você na madrugada Pula, dança Até o sol raiar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Ao vivo Barra do Saire Valeu, Fernando A galera de Paulo Pessoa Obrigado pela presença de vocês Vamos dançar 5 da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de dreja foi descer Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu já lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Ô Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Na vaquejada Eu chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Ao vivo Barra do Sairi É pra dançar Estão gravando tudo, hein? É pra dançar Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra uma filha sua Duas Ou de igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É pra dançar É pra dançar É pra dançar Ao vivo Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você Outra uma filha sua Duas Ou de igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Ao vivo É pra dançar Siga no Instagram Jogê Benzeraúja Oficial Valeu